Campos de Gato 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 De precisão E mereces nosso orgulho mais profundo Não me toque que me toque o coração Duas prendas se projetam para o mundo O Rio Grande, o Brasil e o mundo inteiro Se encantam com a indústria de cultura Teufanas mostrando em magna-feira Teu trabalho e tecnológica a fartura Quem te conhece não te esquece jamais Honra não me toque ao teu nome se renda É orgulho do povo e de lítima glória Do índio ao branco Vem esta lenda Vem raízes profundas na tua história És capitão nacional Da agricultura de precisão E mereces nosso orgulho mais profundo Não me toque que me toque o coração Duas prendas se projetam para o mundo Pioneiro no Planalto Médio fez seu ninho Fez da união de vários povos sua cultura No ensino educa o jovem com carinho Que com orgulho fiz o chão do seu futuro Quem te conhece não te esquece jamais Honra não me toque ao teu nome se renda É orgulho do povo e de lítima glória Do índio ao branco Vem esta lenda Tem raízes profundas na tua história É capitão nacional Da agricultura de precisão E mereces nosso orgulho mais profundo Não me toque que me toque o coração Duas prendas se projetam para o mundo Do índio ao branco